É este o Urubu que dá nome ao Centro de Treinos do Flamengo. Estamos aqui junto à estátua de Jorge Elal, ele o grande benemérito que idealizou este Centro de Treinamentos do Flamengo. O centro que todos tratam por Ninho do Urubu. E neste primeiro dia aqui na Cidade Maravilhosa, o Sol não nos quis fazer companhia, ainda não apareceu, nós quisemos saber porquê do Urubu, de onde é que surge o Urubu como símbolo do Flamengo. Algumas pessoas não nos souberam bem explicar como é que surgiu, mas lá vai havendo, quem saiba a história, reza a história que no jogo no Maracanã um adepto soltou o Urubu, o Urubu sobrevoou o relevado, voltou para o pé da torcida, como eles dizem aqui, deu sorte, o Flamengo ganhou e a partir daí saiu o topo da camisão do Flamengo e deu o lugar então porquê. E é aqui neste Ninho do Urubu que todos esperam que Jorge Jesus tenha sucesso. Ele é o novo treinador do Flamengo e está a dar a falar e muito aqui no Rio. Já está a deixar a marca, a bola ainda não está a rolar à série, nós iremos também acompanhar essa estreia de Jorge Jesus como treinador do Flamengo. Mas neste primeiro dia aqui na Cidade Maravilhosa quisemos perceber qual é a história deste Ninho do Urubu. E aqui está ela, em este local onde Jorge Jesus trabalha diariamente nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.